É começando esse dia que eu trago para vocês inscritos do canal Minipomares Salve, salve, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Olha só que espetáculo eu trago para vocês hoje pessoal Hoje a gente veio fazer uma visita aqui na fazenda Das costelas de Adão Conhecida também como Munsteria Deliciosa Isso porque uma das nossas ilustres personagens da história do Brasil Se eu não me engano a princesa Isabel ao chegar aqui nas nossas terras Se deparou com essa planta maravilhosa e tropical costela de Adão E ela acabou encontrando mudas muito velhas, mudas bem maduras E a costela de Adão ela produz um fruto E algumas pessoas já comentaram comigo que tem um sabor da melancia Eu nunca provei para ver o sabor Mas eu acredito que seja verdade porque eu já tive em mãos alguns frutos da costela de Adão E o cheiro é muito interessante, um cheiro muito bom, muito agradável Então se você não teve a oportunidade ainda de ter a costela de Adão em seu jardim, na sua empresa Pode me consultar depois na descrição, eu vou deixar o meu contato E você vai ter a oportunidade de ter em sua casa essa planta aqui Que é na verdade uma grande companheira dos jardins Ela tem bastante utilidade na questão do paisagismo moderno Porque ela vai trazer uma versatilidade no cuidado do seu canteiro, do seu jardim E a costela de Adão ela é facilmente adaptável Você pode cuidar, é de fácil manuseio Ela gosta de uma terra não tão encharcada, nem tão seca Isso quer dizer que você pode ter um controle legal nas regas E o grande detalhe da costela de Adão Para que você não confunda ela com outras folhagens que temos na nossa flora É que ela é assim, ela traz exatamente como se fosse mesmo a costela de Adão Esse é um nome bem conhecido aqui no Brasil Não sei em outros países Mas que para facilitar o conhecimento geral A classe botânica Determinou que no mundo inteiro ela seria conhecida como monstera deliciosa Tá certo? E aqui nós temos uma quantidade bem expressiva Para vocês poderem de repente escolher E o grande legal da costela de Adão É que ela, quando ela está sendo, está em desenvolvimento Ela passa por vários tipos de verde Então aqui a gente pode observar Olha que gracinha essa aqui Um verdinho bem clarinho Aí vai surgindo um verde cada vez mais escuro E ela vai se desenvolvendo E uma outra coisa Vocês sabiam que dá para fazer artesanato com as folhas? Eu já vi Porque essa aqui é a folhagem do momento Ela tem sido muito usada Inclusive para fazer pegadas de chão em jardim As pessoas têm feito roupas, tecidos A indústria da moda Viu? Percebeu que as pessoas amam essa planta E dessa forma Se consegue tirar um grande resultado Até um lucro Porque as pessoas pegam as As folhas da costela de Adão Fazem desenhos em pratos Fazem muita coisa bacana Então O que é que você está esperando Para ter em seu jardim Em sua casa Essa planta aqui Aí vocês podem me perguntar Ah, mas essa planta A gente pode colocar dentro de casa? Olhem Em alguns lugares Eu tenho visto até em shopping centers Que algumas empresas têm colocado Essa planta À disposição dos ar-condicionados Em lugares fechados E Acredito que você pode usá-la sim Em ambiente externo E interno Mas fique atento Se aparecerem Folhas quebradas Como a gente está vendo aqui Sinais de que ela Ela vai te dar alguns sinais Como esse aqui Amarelo nas pontas Sinais Sinais como esse daqui A folha meia tristinha Meia cabisbaixa Pode ser falta de sol Tá bom? Antigamente Como é que a costela de Adão Ela se desenvolveu na natureza? Ela se desenvolve Embaixo de grandes árvores E muitas vezes Ela usa O tronco das árvores Para se estender Agora eu vou mostrar para vocês aqui Algumas bem maiores Que a gente tem aqui no sítio Para vocês Depois comentarem aí Na descrição O que é que vocês acham Aqui estão elas Uma visão aérea Panorâmica Para que você comece O seu dia Ou termine o seu dia Eu não sei Em qual região do Brasil Ou do planeta você está Mas para que você comece O dia admirando Essa planta maravilhosa Que esse verde Da costela de Adão Ela consiga preencher Os espaços vazios Que essa vida corrida Tem nos causado Esse estresse Então aqui nós temos Uma coleção Das costelas de Adão Um pouco maiores Justamente para que Ela Como é uma planta De composição De jardim Ela ocupe um espaço De repente De uma lateral De uma sacada De um muro Está certo Aqui temos Algumas menores E se você Já tiver A costela de Adão No seu jardim Coloque aí Nos comentários Embaixo Como que você tem feito Para cuidar delas Que adubo Que você usa Vamos interagir Já que a gente A gente tem o mesmo A mesma afinidade A gente também Tem o mesmo gosto Por esse tipo De folhagem Aqui E quanto tempo Dura a costela de Adão Pessoal O ciclo de vida Da costela de Adão É um ciclo de vida Muito interessante Porque Praticamente Ela dura muito tempo A partir do momento Que ela vai se desenvolvendo Vão sempre nascendo Folhagens novas Então acredito Que é uma planta Que é muito difícil De vir A deixar de existir Porque ela vai estar Sempre se renovando Ela vai estar Sempre dando Folhas novas E essa mistura De cores de verde Então É lindo E Uma forma de você saber Que a planta Ela está bem madura É através dos frutos Ela vai produzir Uns frutos E esses frutos Você pode pesquisar Eu já andei olhando Alguma coisa Ele Verde É perigoso Me parece que é Um pouco tóxico Mas Até me lembrei Agora de comentar Que é bom evitar Que animais Cães Gatos Consumam Esse fruto Porque é muito curioso Inclusive o meu cachorro Em casa Ele Eu tenho umas Costelas de Adão Maduras Já com frutos E o meu cachorro Já andou Brincando Arrancando Um ou dois frutos Dela Mas eu fui rápido E Acabei a brincadeira dele Não deixei ele Se engraçar Muito não Então Todo cuidado É pouco E pode se pesquisar Depois que o fruto Estiver maduro Para ver se é realmente Delicioso mesmo Então eu quero agradecer A vocês Que do meu canal Muito obrigado Pela sua participação Pela sua inscrição E até o nosso Próximo vídeo